Pega a visão, videozinho novo se iniciando, minha mãe coitada que tá cansada Já foi dormir, olha minha mão como tá suja da competição, velho, pega a visão Mas olha o que minha mãe deixou pronto, velho, olha isso, mano Bolinho feito pela mamãe, velho A gente nunca teve dinheiro assim pra fazer bolo de aniversário Comprar, e minha mãe sempre é uma mineira, né? Mãe mineira é aquela que faz tudo, né? Faz feijão de corda, inclusive o feijão de corda dela é fenomenal Tô com vontade de comer arroz doce, pé de moleque, doce de leite E ela tem um coração muito bom pra fazer bolo de chocolate de aniversário Esse aqui é tipo um bolo muito foda, que minha mãe sempre fazia quando era aniversário Aniversário dela, aniversário de alguém E eu sempre comia com muito amor e carinho E hoje é uma data muito importante Vamos comemorar com o bolinho da mamãe, velho Eu vim de novo se iniciando com o bolinho da mamãe, mano Tamo junto, fidelizando like, é nóis Tem vinheta, tem togura, tem like Shape inexplicável, insisto nessa busca E por onde eu passo, todo mundo se assusta Na vida cansativa, trabalho, estou de treino Secando até a lágrima, trincando por inteiro Um dia eu sou alguém, que seja alguém maior Comprimido dos deuses, um shape estilo Thor Desejo é para o mundo quando eu aparecer Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender Compensando a feiura com mega shape sinistro Orgulho é olhar no espelho, pode crer Foi sacrifício, love story A balada, cheguei com minha regata A balada Será que merece uma porradinha de leite condensado fácil? De leve assim, ó, só para dar um grão Merece Uma semaninha de descanso, comendo o que eu quiser, velho Essa é a folga que eu vou dar para o meu shake, velho Uma semana, comendo o que eu quiser Depois a gente vai conversar sobre o nosso futuro aí Tô burro nos palcos, tô burro mantendo o shape, como manter Mas em uma semana aí, vou comer o que eu quiser, velho Essa é a folga, tamo junto, galera Com a visão Será que tá bom? Caralho Que porra é essa, viado? Que que vocês estão chorando aí? Desgraçando aqui O que que ele fez, velho? Com o martelo, velho Vai, apanha da mãe aí, ó, vai O que que foi agora, velho? O que que ele fez? Na cabeça? Não Aí ele que ia bater no outro com o martelo Quem que ia bater? Beto Tá maluco, rapaz? Quebrar a cabeça do outro aí? Ih, pô Porra, velho Guarda esse martelo aqui, louco Cê viu minha competição, ó? Vi E o shape? Tava bom Tava bom e o rosto, ó, parecendo caveira Tá Tá A calça tá rasgada Tá rasgada a calça, viado Como é que tira essa tinta agora? Só tomando banho E aí, os danônios? Acabou já? Que tinta na cara? Mas já acabou, velho Claro Quem comeu mais? Sei lá Que tinta na cara? Aí, ó Tá laranja, né? Que jogo é esse aí que vocês estão jogando? Não vi, não vi Não dá pra jogar nada Por quê? O analógico Hã? Tá solto O analógico tá solto? Olha Porra, vamos tentar ganhar o analógico aí Pera aí, deixa eu gravar a comida nossa aí, ó Olha se é pamegiana Arte de quem aí, ó? Eu? Você que chamou, ó Você que vai ficar gorda aí agora Que horas são aí? Tá bom? Onze horas Onze horas da noite, velho Me chama pra comer pamegiana, velho Desculpa Merecido Merecido, merecido Quem vai comer bolo com nós aí, felice? Tava comendo com meu pai lá Com arroz com pamegiana Agora eu trouxe aí Chamei os cholo aqui Vai comer bolo, pai? Caraca, cada um com prato Cada um com prato Cadê o outro? Deixa eu ver Aqui, o prato Deixa eu ver o seu Vidro Quer bolo? Quer Bolo? Eu quero Sim Tem que engordar, Thelma Tem que engordar, é? Por quê? Tá esqueleto Tá esqueleto Vamos lá, pegar um bolinho pra casa Segura aí Vitor, você quer um pouquinho desse aqui? Tá bom um pouquinho? Tá Tá bom um pouquinho desse Grava aqui Vamos lá 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 Esse aqui É o do Vitor Cadê o seu, Beto? Eu corto aí Chegou o do Beto Chegou aí, Beto Olha o Beto aqui Tu cortou errado Acabou Mas esse aqui é o do Beto Agora eu corto aí Esse tem meu chocolate prestígio Qual que você quer? Chocolate Pera, Thiago Esse é o meme Mais um Quem? Esse é o meme Tá bom Chocolate Chocolate Agora resta o Thiago Tá um pouco grande? Menos ou pouco, tá bom Tô com medo Corta o mais, melhor Você quer comer também? Eu também Trouxe uma pamigiana também pra vocês verem Comeu um monte de hambúrguer Você viu? Você serve Isso aí Pega aqui a panela Raspa aqui Para não jogar fora Eu trouxe um franguinho também pra vocês verem É nóis Tamo junto Pega esse lançamento da Bison Olha essa bolsa Pega a Bison Mano, a bolsa térmica Estilo gringo Isso é pesado As laterais dela São todas térmicas E já vem com Com Tapo Air Pra você utilizar marmita Muito foda Lançamento Bison Vem seis marmitas Dá pro seu dia Dá pro seu treino Ó O bom que ela é dura Aquelas bolsa mole Ó Vou guardar essas paradas aqui Guardar essas paradas de treino Pesado demais Essa é a refeição Quem manja? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Isso aqui é a bruxaria Só quem tá ligado Oito Só quem tá ligado Sabe a bruxaria Disso aqui Caralho Açúcar Só quem tá ligado Sabe a bruxaria Madrugão Suplementos Aí tá Representando Ó A bruxaria Sendo feita Aí a gente tá Opa Tem até um brigadeiro Aqui do bolo Tem que tapar certinho Fecha E chapar Chapar Uma semana de férias Vai perder todo o shape Fela Não Vamos competir novamente Não tão cedo Agora eu vou trabalhar Os pontos fracos Panturrilha Abdômen Costas Vou treinar pra caralho E pose Eu acho que foi pose Que me deixou Na classificação Mais baixa Tá pra pegar O top 3 Nas duas categorias Então É uma fase Vou dar uma semana De descanso Com o meu shape Pra eu enjoar Mesmo De comer doce Salgado Depois vamos voltar Pro foco Voltar pra faculdade É uma semana Que eu vou dar Pro discurso De férias É preciso disso Eu gosto de tomar Aqui no meu Uma xícara Da onde que é Miami Sempre trago uma xícara De viagem Você vem Brindar o dia de hoje Felas Essa semana merece Semana inteira De comemoração Do ano Vamos ver se tá bom Se a gente A gente mexe Um coptel Opa caralho Experimenta fazer isso Em casa Fala bom Vou pegar um E faz isso Mano É só mistura Dos dois Da liga Bruxaria Com óleo Essa é a vez Bom dia Felas Segunda-feira Dia 31 Filhado Por um lado Aí o cafezinho Com leite da mãe Caraca Uma semana De férias A gente pode ter Esse luxo Vamos ver Crocante Pãozinho Com lequeijão Com ele assim Molhando Desde criança Né mãe Sempre foi assim Essa aqui Que deu A moça Outra ali E essa Ué mãe Tá indo pra onde? Eu? Eu A moça A moça A moça Tempo Caraca Uma semana De férias Aí Mas merece Vai Merece Umas duas Mas a faculdade A faculdade A faculdade A moça De um jeito Já foi Terminou Começou uma outra Agora Que Deus quiser Tamo indo Tamo indo Por aqui Por aqui Direito Esquerdo Esquerdo Perdi agora Esquerdo Não Que eu falo Em qualquer lugar Aqui Tá muito cheio Nossa Caraca Mas tinha lugar também Uma bruxaria rolando Lá eram os deuses alienígenas Olha a brisa Que a gente vai vendo Na Na viagem 8 horas de viagem Qual a brisa Todo mundo estranho A influência dos ETs Poderia explicar A tecnologia avançada E as obras imponentes Das civilizações antigas Como a egípcia E a suméria Com essas evidências bizarras Dessadas em textos Sagrados Relíquias E obras de arte Acabei de comprar A revistinha aqui 15 quanto 15 pila Pra eu ir Lendo Na viagem Já já Vai ser chamado Aqui Pra entrar O avião Zonda American Airlines Partiu Oi Rapidinho Que eu tô ligando No celular do pai Só pra ter Oi galera Já tamo aqui Sentado na poltrona Oi galera Aqui já American Airlines Parece que as aerombustes É gringa Pra mim Não tem nada Parece Problema de você viajar Muitas vezes É alimentação Mas eu tô na semana De férias Então é tranquilo Uma aguinha Tranquilo Essa porra aqui O biscoito Péssimo Péssimo Horrível Não sei o que é isso Mas é péssimo O shape Ó Esse aqui é bom O shape Agora esse aqui O shape Eu vou ruim Mas nós estamos Essa semana Semana de férias Uma semana Que eu viso Para usar o descanso Foi muito sofrido Esses 50 dias aí Então Tem Uma semaninha De férias aí Tô liberado Pra comer O que eu quiser Então Tá dentro da refeição Até tranquilo Essa refeição Aqui mesmo Realizamos Estamos pousando Já Estou assistindo Um filmezinho Aqui ó Eu sempre trago O meu fone Meu ouvir Que é só Dá pra caralho É o fonezinho Ele Iníbe O ruído De fora Estamos pousando Agora no aeroporto Estamos chegando Estamos chegando A inverno Férias Preciso de Férias Foi bem puxada Essa preparação Aí vai E aí galera Acabei de pousar Aqui Vou pegar o trem Agora Pra ir pra Controle do passaporte Passaporte control Controle Controle do passaporte Estamos com a mochilinha Da Bison Pega a Bison Estou levando Uma da Bison Também Chegamos Chegamos pai Olha o aviãozão Onde nós está Felas Estamos esperando Um brother Vim me pegar Vou ficar na casa De um brother Mochila Adesivo Chefe Vim me pegar Bugando tudo e todos A todo momento Chegamos 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 Para quebrar Tudo Feliz pra caralho Felicidade Eu amo viajar Estou vivendo Caralho Quem acompanha o canal Tá ligado Desse cara Que me dopou Caralho Aquele vídeo É épico Ok mano Estou bem nada Sempre foi no embalo Porra mano E vai ter alguma coisa No final de semana Semana Vamos Vamos sair O cara me dopou Literalmente Eu vou deixar o link Na descrição Desse vídeo Para vocês darem risada Estou guru muito louco Em Miami Está calor Para caralho Aqui em Miami Calor A ar condicionar Tá ligado Fiquei forte E o clima Tem bastante Tá muito Vamos dar uma olhe Vamos dar uma olhe Essa semana Descolou as academia Para nós Tem treino hoje Tá ligado Que aqui é fitness Não tem nada Só eu sou parte Eu não treino não Você descolou a academia Para nós hoje Tem Vamos dar uma olhe Miami Faz as festas ainda Alguma coisinha Faz Estou aí Estou aí tranquilo Na noite Vou abrir um barzinho Restaurante Vou te levar lá Como que é o nome Zug também Não É bar da vila É barzinho brasileiro Qual as minas lá Lá Até que vai As gatinhas lá Caralho É isso aí galera Acabamos de pousar Aqui em Miami Estamos de Meca Lembra que Felipe Franco Pegou a Mercedes Vendeu aquele carro já Não Ele está lá Pegou o Corvette Corvette E meteu o cavalinho De pau É isso aí galera Pousamos Está manco O viado O cara está manco No rolê Você tem excesso De ácido úrico É isso Alimentação Será Alimentação É muita Besteira Mas amanhã já melhora Estou tomando remédio Galera A gente está indo aqui Na T-Mobile T-Mobile é uma empresa Que eu sempre gosto Qual a sua operadora aqui? A minha é A minha é AT&T Mas aí tem É ilimitado O que é? É ilimitado Paga ativo 80 contas E tudo à vontade Internet Você falou 80 contas Se fosse barato 80 contas é 200 Eu recebo aqui Não tem dólar Eu recebo ideal Aqui é essa rua Que tem bastante turista Tem Galera Aqui é bastante turista Você está para ver Você vê quando a loja é toque Quando você vem aqui Ganha uma água Galera Estou pegando T-Mobile 75 dólares 4G ilimitado Dura até um mês Mas eu ficava menos tempo Mas já ficou 4G ilimitado Olha nós aí fellas Dunkin' Donuts Velho Porra Estava sentindo saudade Você não costuma Olha o fundo do tiozinho De dentro Como eu vou gravar ele Caralho O cara está com o tablet Você não costuma Vindo muito no Dunkin' Donuts Não muito Vai comer de vez que vai Porra Dunkin' Donuts Só o cheiro Que está aqui Chega Dunkin' Donuts Boston Cream É a melhor Por isso que os policiais gostam Olha o bagulho Como que é mano Tem que ter um bagulho desse No Brasil Eu vou manter dieta aqui Olha isso Esse aqui é bom Experimenta aí Que que é isso? Come aí É meio esquisito Mas é bom Parece arroz Vou pegar um pequenininho Não, pega aí É bom Você vai conseguir É o que fez Muito americano É muito americano Sim O que é isso? É um rice Rice Krispy Treat Rice? Rice Krispy Treat Rice Krispy Treat Sim É um É um Rice e Sugar Marshmallow Você conhece isso? Uou Então é um Cereal Cereal Pode ser É bom É bom É bom É tradicional Aqui no Tradicional É É Ela que cozinhou Ela que fez É isso aí galera Vou passar uns dias aqui Na casa do Zang É cereal Com Marshmallow Marshmallow Estou fudido Vai ter que ter frango Tem aí na geladeira? Tem Vamos ver Vai ter que comprar Pá Putz Estou fudido Aqui Não 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 Vamos comprar Tem uma Marte aqui perto? Isso aí Olha isso aqui Estou fudido Kit Kat A vontade É Os EUA O barato aqui é o doce Né Doce 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 e fast food Porra Isso aqui é da hora pra caralho Vem Bom, não é? Porra Gosto do Ela que fez? Uhum Ele gostou Isso aqui é da hora pra caralho Isso aqui é da hora pra caralho Ele disse Ele disse Oh, deixa eu pegar uma pequena Eu não estou esperando Isso aqui, o que é isso? Milho Milho? Estou querendo o almoço Hoje É galera Estou fudido aqui Estou fudido no almoço É bom Parmesão Caralho Isso aí Você não faz arroz Frango Nada? Estou fudido aqui Fior que você está normal A gente comecei direto Todo dia O próximo vídeo Vai ser comprando No Walmart Cheguei a mostrar o almoço Galera Olha isso aqui O que é isso aqui? Frango? É, frango aí Mas ele vem numa casca Ó, na salada Tá vendo? Você não faz arroz? Não, não, não Brasileiro o arroz? Hum, não Arroz? Eu não sei como cobrar arroz? Sim Sim, claro Arroz sabe fazer Tá fazer? Vamos tentar fazer um arroz aí Brazuca aqui nos Estados Unidos Mano, você come o dia inteiro assim, véi Tá Ó, bacana Ah, tinha avocado Mas tá A gente almoçou Já tá meio pretinho Tá vendo? E ela não quis comer não? Comeram, mas sobrou Sobrou pra caralho Isso aqui? É um refrigerante que os americanos gostam Ela gosta? Ela ama, toma todas Eu não sou muito fã não Eu não sou muito fã não Experimenta aí Vamos ver, baby Se ele gosta ou não O bebê Você gosta? Eu gosto Ele não gosta Ele não gosta E tem gosto do que? Ai, não sei Até hoje não entendi o gosto O que é isso aqui, véi Ele é bem americano Esse referir? Nossa senhora E aquele copo ali, véi Nossa Ela sabe disso? Não, acho que sabe Eu não sabe não Melhor ficar quieto Melhor ficar quieto, não? Quem te deu? Eu fui lá Caralho Esse lugar, baby Love your story It's in Brazil? Like the worst nightclub in Brazil Like a strip club Like everything How did we get that? I got it I got it Caraca, velho Toma nele Experimenta nele Tem que experimentar nele aqui, né? Esquisito É meio que uma Coca-Cola Meio que Os americanos amam isso aqui Nossa, ela é da hora Pôr de remédio, né? É ruim É ruim É esquisito Mas dá pra tomar Mas não é como uma Coca-Cola Coca-Cola é melhor Como é o nome disso aqui? Qual é o nome disso? Root beer? Root beer É como uma creme de soda Cream de soda Aqui, root beer A cerveja é como cerveja? A cerveja? Sim É? Não Mas você é o mesmo Eu sei Não, não é cerveja É, cerveja e cerveja Tem álcool em essa pão aqui, velho Não O que é que se torna? Aqui é vanila Vanila, sim Como é que se torna em remédio em inglês? Medicina Medicina Não é? Não é? É aquele velho posto de gasolina pré-treino Se for de Mark Tô indo fazer um treino com o meu brother aqui Pega a visão no carro dele, velho GTR Pega a visão, velho Chama atenção ou chama? Top pra caralho, hein, velho Acho que esse carro aqui é do Veloz e Furioso Carro do O'Connor lá Pega a visão E aí, pai? Falei, tó Só de boa? Perdido em Miami, hein? Pô, mano Miami, né O bicho Miami Beach Um ano já aqui E esse carro aí anda? Quanto cavalo? Tá com 630 na roda E da original? Quanto cavalo? Original, se eu não me engano Eu acho que são 500 Não sei Caralho, velho Quanto cavalo? Dez três biturbo Dá pra abrir o motor ali? Pode parar Abri lá, por favor Caralho Pegou essa semana, hein? Caralho, que porra é essa, velho? Olha isso aqui, brother Os dois intakezão aqui Olha que lindo o bagulho, velho Caralho, cadê? E você sempre gostou de carro? Qual é a ideia? Sempre gostei de carro Lá em BH eu tinha um Você morava em Belo Horizonte? Morava em BH Salve pra galera de BH E tamo junto E, mano, sempre fui um encontro de carro lá Tinha um Golfão State 2 Com 310 na roda Mas aí lançamos aí, graças a Deus GTR 600 cavalos No Brasil tem algum desses? Tem Só que é bem caro lá No Brasil realmente é bem caro Mais ou menos Acho que tem de 600 até 1 milhão, velho Caralho E aqui no Bruno? Depende do ano Nesse aqui eu paguei 80 mil dólares Mas tá tipo Com taxa, né? Porque aqui também Pra quem não sabe Você tem que pagar uma taxa Toda vez que você compra um carro De 6% Aqui na Flórida Mas depende do estado Paguei 81 com taxa Mas também varia De 80 a 100 E o seguro? O seguro eu tô pagando 350 por mês Que o seguro é obrigatório também Pra quem não sabe E é meio caro pra mim Porque eu tenho 21 anos E tem pouco tempo de carteira Aqui nos Estados Unidos Entendeu? 300 dólares Mas bateu ou roubou Ou que você foda? Segura ou cobre? Roubou só Bateu Se a culpa for minha Não cobre Se a culpa for minha Não cobre Mas pro americano é barato Pra quem é americano Os caras pagam aí 150 dólares De seguro completo Vai pintar o carro ou não? Tô pensando em fazer um rap aí Logo mais pra Mais pra frente aí Um rapzão Alguma cor chamativa Talvez a roda de dourado O que você acha? Sei lá Brancão é a cor do Gol Eu acho bonito Mas ele merece uma cor Meio verde Do Velozio Furioso Ele é o carro do Do Brian De qual do Velozio? O 2 O primeiro O 2 E que cor que é? Azul Azul Tem o Supra Laranja Lá também É tipo o Skyline azul lá Que a galera fala que é Skyline Exatamente Só que é Skyline A mesma lanterna lá de trás Dá pra fazer aquela cor Pai Azulzinho E aí partiu o treino Vamos treinar Partiu o treino Acho que a gente vai puxar Na Lay Fitness ali Tamo aqui no Brickle E vamos ver se vai fechado Tipo o que horas são A gente acha uma E vamos tomar uma Red Bull Pré-treino Aqui no Red Bull Mas fazia tempo Que eu não usei Esse com açúcar Então toma aí Pegando uma agulha De pré-treino também Agulha gelada Mano O Suposto de gasolina É pesado Essa aqui É o que o Tadalla Fala galera Pagamos 10 dólares Aqui Pra treinar Na academia Meio de school Na realidade Já treinei aqui antes Felipe Franco Vocês viram O vídeo antigo aí E vamos aí de novo Esse é a Iron É 24 horas Pagamos 10 dólares Pra treinar Pega a visão É nóis Partiu Bora Bora É isso aí É isso aí galera Fazendo bíceps e tríceps Cadê minha Bíche 4 horas aí Bem antes Pô Vé Bora Bora E o clima E o clima dadinho aí Pra limpida total né mano É top esse horário ainda aí Bem outros por Iluminação aqui Já pra dar o destaque O chico foi na hora de caída aí nessa semana Mas depois vamos manter Tô pensando em competir de novo aí Será que difícil Valeu a pena Tem nada melhor que chegar shapeado no rolê né Fala aí Os caras valorizam muito mais aqui ou você acha que no Brasil Aqui a galera já veio trocar ideia já Partiu Mais uma né Su Vai, vai, vai Passou já o B-Sub-3, se matou Acho que vou fazer um quadro desse pra pôr no meu quarto, velho Tô burro nos palcos, aí ó A academiazinha bem ou de escuro, ó Aqui já são 11h10, 11h20, provavelmente meia-noite aí no Brasil, meia-noite e 20h Comeu alguma coisa e partiu ao Walmart Essa, pai, é a X6, né, pai? Acho que essa daqui, deixa eu ver X6, pô Acho que não, hein Olha a roda vermelha dele, velho, chama atenção, hein X6, né? X6, pai No Brasil desse aí é quase uns 400 mil 500 mil, 600 mil, um carro desse zero no Brasil Aqui é, sei lá, 100 mil dólar, não sei, nem sei se chega a esse valor A da nova é 120 mil Aqui? Isso aqui não tem cara de ser nova, não Galera, quando a gente tá aí, ó Walmart Então isso aí, tô finalizando o vídeo Esse vídeo só vai ser pra falar pra vocês que eu tô Cheguei na gringa, vamos comer agora, comprar algumas besteiras aí Tô aí, meu parceiro Greg aí, brasileiro que tá morando Enquanto tempo já é um ano Um ano aqui Um ano, que você acompanha o canal dele, põe como lá Pô, tamo junto, Greg Ferreira E é isso aí, galera É isso aí Contudo de carro Agarrando mulher aí na gringa também Pega nada, pega E é isso, o papo representa, né? Quem tá ligado, sabe É isso aí, galera Vamos aí, videozinho novo Fidelizando o like Quando vier, vídeozinho Walmart Já sabe que foi esse vídeo aqui Vou gravar um vídeo específico, comprando Besteiras E a dieta no Walmart Tamo junto, velho Valeu